Esses dias eu estava pensando, por que ninguém coloca o nome de Judas nos seus filhos? Vejo todos colocarem os nomes dos meus amigos nos seus filhos. Pedro, João, Mateus ou Tiago, mas eu nunca vi colocar o meu. Ah, desculpa, este aí que está pendurado sou eu. Não entendo, nunca pensei em acabar desse jeito. Não sei direito aonde eu errei. Pensava que seria tudo diferente. E se eu pudesse voltar ao ponto crucial da minha história? Como é que está mais nada a fazer? Sentimento de culpa tem em mim. Foi perdoado o que eu fiz. Dita, ai, porra, tem que me matar, consigo fazer de paz. Só me resta uma coisa a fazer. Fariseus malditos, eles me enganaram. Malditos! Problema meu! Problema meu! Eu derramei sangue inocente. Toma esses 30 denários. Digam e me falham. Eu voltei. Eles me enganaram. Eu não entendo. Eu não entendo por que ele gritou o meu nome. Por terá o apacus de abril. Judas! 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 Eu te saludei, Judas! Eu te saludei, Judas! Judas! O que você fez, Judas? Judas! 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 Você me dava com um beijo! Judas! Eu não me dei! Judas! Judas! Oi, Judas! Judas! Mestre! Vem cá, Judas! Mestre! Vem, Judas! Judas, presta, mestre, vem, mestre, Judas, presta atenção, o que eu vejar, este é o líder, eu topo, 30 denários, 30 denários, você tá doido? Tá bom, eu aceito, eu aceito, só se for por 100 denários, eu topo trair, ele pensa que ele é, pra me testar desse jeito, ele tá achando que eu não tenho coragem, como assim, o que eu tenho que fazer, faça logo, Tá bom, eu vou, Judas, o que você tem que fazer, faça logo, Mas pense bem na sua decisão, você é meu convidado de honra, você conhece a tradição, fazer isso em memória de mim, Esse é meu corpo, partido por amor a vós Hoje é o dia da sua decisão, Judas Você tem caminhado tanto comigo Eu tenho que aviando Essa noite, alguém vai me trair Alguém vai me trair Foram essas palavras que eu ouvi do mestre naquela noite Não pareceu aos meus ouvidos um decreto divino Não Foi muito mais um aviso de cuidado, um alerta Aquele pão molhado ao vinho significava um amor por mim que eu nunca tinha experimentado antes Como seria se eu não tivesse me deixado levar aos meus pensamentos maus? Se tivesse pedido ajuda a ele? Se tivesse deixado o seu perdão me alcançar? Como seria meu fim? Como seria? Essa noite Alguém vai me trair Judas, você tem caminhado tanto tempo comigo Sim, eu tenho Chegou a hora de você tomar a sua decisão Você é meu corpo E eu parto por amor de vós Fazer isso em memória de mim Você conhece a tradição Você é meu convidado de honra Mas pense bem na sua decisão Judas, o que você pôde fazer Faça logo Sim, eu vou fazer Faça logo o que tem que fazer Ele pensa que eu sou Ele acha que eu não tenho coragem Tá bom Eu tô Eu vou trair Mas eu traio ele Se for por 100 denários 30 denários 30 denários Tá bom Eu aceito 50 denários Eu vou trair E quando eu estiver indo O que eu beijar Este é Jesus Mestre Judas Mestre Judas Mestre 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 Meu nome Ele gritou meu nome Ele gritou meu nome Eu voltei Eu voltei Toma os seus 30 denários O que eu fiz no tempo aí não Até eu acabei sangue inocente O que? Problema não? Problema não? Malditos! Eles me cantaram Eles me cantaram Eles me cantaram Eles me cantaram E os poliseus malditos Só me resta uma coisa agora A pedra Que vocês rejeitaram É a pedra bular Se chama Jesus Cristo de Nazaré Eu o traí Todos os traíram Fariseus Judeus Aquele Aquele que se arrepender E acreditar em Jesus Cristo de Nazaré Esse será salvo Porque o Messias foi crucificado Por dia em sua culpa Mas ele é que se se torna o terceiro dia Só nos tenta proclamar a amizade de Deus Só nos tenta louvar o Senhor por nosso nome Jesus Cristo de Nazaré Esse é o Salvador A qual o traímos Aplausos Obrigado.